Esse aqui foi o nosso evento da Semana da Consciência Negra. Eu vejo uma importância muito grande dos alunos reconhecerem as suas identidades, reconhecer o seu lugar de fala, reconhecer a importância histórica, entendeu? E tudo que aconteceu com a população negra. Essa semana teve trabalhos voltados para a questão do racismo estrutural, para o aluno entender o que é o racismo estrutural, entender a importância do negro dentro da mídia, das cotas. Então teve diversos trabalhos voltados para essa temática do negro, entendeu? E do espaço que o nosso aluno de periferia, ele tem que entender e ocupar o espaço que é dele. É trazer a consciência mesmo. É falar da história do preto, da preta, do negro. É uma honra falar que somos pretos, né? E isso significa que essa coisa está andando. Fico muito feliz por isso. Hoje eu vejo os nossos alunos negros, pretos e pretas com muito orgulho participando da consciência negra. É importante o debate sobre esses temas, não só porque é uma escola pública, mas principalmente por as pessoas negras. Eu creio que isso deveria ser uma pauta levada para a família, para universidades, para congressos, para tudo que for possível. Acho que é muito importante a escola discutir esse tema, ainda mais porque a gente ainda é muito jovem. Desde bem criancinha eu vejo como o racismo afeta na minha vida, afeta na vida de pessoas tipo a minha mãe, que eu vi minha mãe sofrer muito racismo. Eu vejo o que acontece com as jovens da minha idade, eu vejo a falta que a escola faz. Botar a gente, que é o lugar de fala, para falar, eu acho muito importante. Obrigada。 Obrigada. Obrigado.